Oi gente, chegou aqui a caixa da Avon da campanha 20, que na nota sempre vem como campanha 1 Veio pouquinha coisa, como sempre, da outra vez eu nem mostrei, porque também era muito pouca coisa Dessa vez eu tô gravando, mas eu não sei se eu vou continuar mandando, não sei se eu vou continuar tendo caixa pra mostrar Então eu vou mostrar essa daqui, veio essa toca metalizada Esse hidratante masculino aqui da Corris pra rosto e olhos e tal, antidade Ó, meu marido pedi pra ele, ele já abriu Tava na promoção, bem legal, um preço bem legal pra consultora, então eu acabei pedindo Veio esse aqui que é o pó facial mate da Colortrend Eu pedi pra mim porque o meu acabou, falei que eu não ia comprar, mas acabei comprando Ó, esse aqui é a cor dele, bege médio Veio duas caixas de sabonete da Avonetros, flor de cereja E esse aqui é Erva doce camomila Veio aqui a revista Avon da Campanha 3 Avon Moda e Casa, Campanha 3 Um esmalte que tava na ponta de estoque, daquela linha quadradinha Deixa eu mostrar a cor, é linda essa cor, linda Ó, verde profundo Veio um blush da Colortrend Que é o bronze café, eu pedi pra mim Ó, pra mim testar, tal, ver se é bom, ver se acordar pra usar como contorno Veio também esse produto que tava na ponta de estoque, que é uma sombra em creme Deixa eu abrir Tava bem baratinho, é um tom de azul esverdeado Chama Ritmo Perfeito Dá pra usar como base de sombra Eu vou ver se eu consigo usar, como que eu consigo usar Depois eu quero fazer um vídeo de maquiagem Só com os produtos da Colortrend Veio a nova revista Avon Comigo Da Campanha 3 Veio uma revista da Corris Da Campanha 2 a 3 E veio um folhetinho aqui Sobre sorteio E um folhetinho de oferta É isso, gente Praticamente nada Eu acho que eu vou parar Vou dar um tempo de mandar pedido por enquanto Mas se tiver mais alguma coisa Eu mostro aí pra vocês Muito obrigada por ter assistido Quem gostou, clica no gostei Um beijo e até o próximo vídeo Tchau